Aqui é Cabedelho, Paraíba. O paraíso dos golfinhos. Eu não aguento tanta ausência, Tanta dor, Parece que o amor se esqueceu de mim. Bateu a porta, Deu adeus e foi embora, A solidão me devora, Agora eu tô roendo sim. Traga de volta a minha felicidade, Abra um sorriso, Cheira, andava-os de caminho. Aceite a dança, solte a trança, Jogue o laço, Se tropeça no compasso, Caia por cima de mim. Aceite a dança, solte a trança, Jogue o laço, Se tropeça no compasso, Caia por cima de mim. Caia, Caia, Caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro, Caia por cima de mim. Caia, Caia, Caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro, Caia por cima de mim. Nunca mais eu vi Maria, Nunca mais eu vi o amor, Guardo na lembrança a cor do vestido dela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, Meu amor, por caridade, Bote o rosto na janela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, Meu amor, por caridade, Bote o rosto na janela. Eu não aguento tanta ausência, Tanta dor, Parece que o amor se esqueceu de mim. Bateu a porta, deu adeus e foi embora, A solidão me devora, Agora eu tô roendo sim. Traga de volta a minha felicidade, Abra um sorriso, Cheirando arroz de caminho. Aceite a dança, solte a trança, Jogue o laço, Se tropeça no compasso, Caia por cima de mim. Aceite a dança, solte a trança, Jogue o laço, Se tropeça no compasso, Caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro, Caia por cima de mim. Aceite a dança, solte a trança, Jogue o laço, Se tropeça no compasso, Caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro, Caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Eu te amo Eu te amo